E eu trago agora Edson e Cauã E os soldados em sua alma então pesavam Era uma dor imensa em seu coração E os soldados foram chegando pra prender meu Salvador Como sinal ele foi beijado pelo traidor Trinta moedas foi o preço por quem só amou Então Pilatos lavou as mãos pois nele não viu mal nenhum E foi julgado como um preso comum E Barrabás foi quem o povo preferiu Quando os escravos perfuraram suas mãos Quando os escravos perfuraram os seus pés Quando o soldado com a lança o traspassou Ele pensava só em mim e em você Quando morreu até o céu escureceu Na mesma hora até a terra estremeceu Quando sentisse que era por você e eu Que Jesus Cristo naquela cruz morreu Ele pensava só em mim e em você Ele pensava só em mim e em você Ele pensava só em mim e em você E para a terra estremeceu E os seus pés Quando o soldado Com a lança atrás Passou Ele pensava Só em mim E em você Quando morreu Até o céu Escureceu Na mesma hora Até a terra estremeceu Como senti Se que era com você e eu E Jesus Cristo Naquela cruz E eu Quando os tramos Perfuraram suas mãos Quando os tramos Perfuraram os seus medos Quando o soldado Com a lança atrás Passou Ele pensava Só em mim E em você Quando morreu Até o céu Escureceu Na mesma hora Até a terra estremeceu Bonito, Diva Glória a Deus Ah, Pai do céu Que música linda Tchau 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 Tchau